O primeiro passo de como bloquear o perfil do Prime Video pela TV é você acessar o navegador de sua preferência, no smartphone, no notebook, no PC Isso porque não há essa função nativa no aplicativo para TV Mas é bem simples, bem tranquilo Você vai acessar o navegador de sua preferência Vai procurar pelo endereço primevideo.com É bem simples, você vai digitar primevideo.com Vai pedir para buscar E aí você vai chegar nessa tela aqui, pode ser que esteja em inglês É só você tocar na primeira opção, já é Prime, faça login Você toca nessa opção, vai ser direcionado aqui para essa tela Onde você pode colocar o seu e-mail ou o seu número de telefone que estiver cadastrado E tocar em continuar, na próxima tela vai colocar a senha e tocar em fazer login E aqui na tela principal do site da Amazon, o Prime Video no caso Você vai tocar aqui do lado direito superior aqui no símbolo do avatar Na verdade no avatar, você vai ser direcionado aqui para esse menuzinho Você tem sua conta, ajuda, assista onde quiser, conta e configurações Benefícios Prime, sai Então o que a gente quer é estar aqui em perfis Você vai selecionar qual perfil que você tem interesse aqui em bloquear Então você pode tocar aqui em editar perfis na parte inferior Só falar até o final Você vai ser direcionado aqui para essa tela Onde você vai arrastar de baixo para cima E vai tocar em editar perfil E aí você seleciona o perfil que você quiser editar Eu vou editar o perfil Juninho aqui E aí eu tenho a opção de trocar o nome Eu tenho a opção de trocar a foto Como você está vendo o perfil, o avatar no caso Tenho a opção de colocar um pin Para poder inserir o bloqueio e remover o perfil São as opções que eu tenho Vou tocar em gerenciar aqui pin e bloqueios do perfil E aí você vai ser direcionado para essa tela Onde você pode digitar aqui a sua senha Eu vou colocar para nós aqui Uma senha aqui bem fácil Coloquei tudo 1 5 1 na verdade E aí você pode tocar aqui em continuar Pode tocar em continuar E ele vai inserir esse bloqueio Olha só o que tem de opção Exigir um pin para inserir ou gerenciar esse perfil Você pode marcar essa caixinha se você quiser E aí você vai tocar aqui no botão salvar E aí como você está vendo, olha só Apareceu aqui o símbolo do cadeadinho Então se eu tento entrar nessa conta Ele está pedindo a senha E aí eu digito a senha aqui E toco em continuar E aí ele vai logar aqui nesse perfil normalmente Então vai ser bem tranquilo de inserir esse pin Na verdade inserir o bloqueio Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal Eu sou o Thiago Te vejo num próximo vídeo E aí